Música Você gosta de filmes de animação? Na segunda-feira o auditório do Projeto Tamar vai receber uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Animação. Haverá programação para todos os públicos. Confira. No próximo dia 28, Fernando de Noronha vai participar pela primeira vez da programação simultânea do Dia Internacional do Filme de Animação. E quem vai dar mais detalhes é a Andresa Alves, que é a articuladora local. Andresa, como é que vai ser essa programação e onde é que vai ser? Então, a gente vai ser no Projeto Tamar, a gente vai começar às duas horas e os filmes infantis vão ser os primeiros, vai até umas três horas, depois vai ter umas entregas de brindes e aí vai ser, novamente a gente volta às oito horas e termina às dez com os filmes internacionais e nacionais, que são com classificação indicativa de 14 para cima. 14 anos. Qualquer pessoa, então, pode participar, é um evento aberto e também, quantos filmes vão ser exibidos? Então, no total vão ser 26 filmes, 13 infantis, 9 nacionais e 5 internacionais. A gente é aberto ao público, gratuito e é uma coisa bem divertida, né? Que vai ser bem legal para o povo daqui, o povo noroense. Tá bom, muito obrigada, Andresa. Então, quem quiser conhecer mais ou quem já gosta desse estilo de filmes de animação, é só chegar lá no Tamar no próximo dia 28, no turno da tarde ou à noite. Clarissa Paiva, para o Jornal da Ilha. Música Música